Oh my god, eu não acredito! Que golo no quadrado! Amigos, eu vi um golo que eu já vai cagar na fucka da minha vida! Estão a gostar comigo? Oh my god, puta, tenho 50 minutos no quadrado! Amigos, eu não acredito nisto! Oh, meu Deus! Adiós! Por que não? Mantemos Hamzik e Naigolan no meio-campo, Mertens, novidade na esquerda, quadrado mantém na direita, o quanto é defensivo nada foi alterado e grande reforço bomba desta equipa neste momento! Amigos, Andanovic F, melhor guarda-redes da liga italiana, eu penso que seja melhor até que o SPC do Buffon, por isso se esteve a comparar os dois e de facto até este F de Andanovic é melhor que o SPC do Buffon, por isso torna o guarda-redes melhor da liga italiana que se pode ter! Ok, amigos? Diva a liga ainda, amigos, foi uma dica vossa, esta tática foi uma dica vossa, vossas várias, não foi só um nem dois, foi mais a comentar aí como deve ser, a dizer, Silvio, porque é que não faz assim, quem não faz assado, manter os dois, calhar, é a melhor opção, pelo menos por agora será, amigos, mais para a frente logo vemos como é que o Silvio sai, porque voltamos a uma tática que não é muito conhecida para o Silvio, vocês sabem disso, vamos ver como é que corre este FUT Champions, se não vai ser como o outro anterior, que o Silvio andou, jogo sim, jogo não, a trocar a tática, a trocar os jogadores, da liga italiana, vamos embora, mais um episódio, rumo ao topo, 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 ver o que é que isto vai dar! Parece que já temos a adversário, amigos, oh my god, esta frente de ataque dá-me cabo da cabeça, Royce, Lacazette e Fakir, meu Deus, Fakir, Fakir ou Fakir, Castro, Renato e Canté no meio-campo, Hummels, Concelli, Walker, Leroy, Lloris, Amigos, está aqui uma equipa para me dar cabo dos gols, vamos ver o que é que isto vai dar, normalmente esta frente de ataque é destruidora, amigos, o Silvio não se safa contra Lacazette e contra Fakir em nenhum jogo, aliás, ele ainda não vai fazer sugestições e ainda não está contente, amigos, temos aqui um jogo muito complicado contra um balhote que percebe disto, vamos ver o que é que o Silvio faz, falta o seu árbitro, já fez o sugestão, vamos lá ver, tomar atenção quem é que ele fez, meteu o Griezmann por Fakir, afinal foi o Fakir que saiu, meteu o Griezmann, meu Deus, meteu o Kursa lá por Benat, bem parecia que aquele defesa esquerdo também não ia ficar muito tempo, e agora neste momento tem Royce, Griezmann, vai já marcar um gol, é fácil, mas é muito easy com um jogador desta qualidade, esta carreira, é muito complicado, muito complicado, é que ele aparece ali sozinho, tem dois, três homens a carregar atrás dele, nenhum consegue acompanhar, olha, esta equipa italiana está mesmo numa pedra no sapato, amigos, qualquer dia o que é que vai acontecer, se ele vai pegar, vou vendê-la toda e vou fazer outra liga, provavelmente, mas é porque o porquê não se adaptar ela, não é pela equipa em si, porque a equipa está muito vista e vejo muitos bons jogadores a jogar com ela, muito forte, vamos aí, mano, mantendo o ataque amplo, e agora ele está procurando algum suporte, um pouco de pressão, já me empurrou com o braço e foi direito à bancada ao quadrado. Gonzalo Castro, a partir de agora o jogo é tudo muito mais fácil, a partir de agora que eu marca um gol na primeira jogada que faz, o jogo torna-se easy peasy, mas não é impossível. Não é impossível. Olha o Rice, já passou, mas não passa pelo segundo. Olha, amigos, olhem, olhem, não fazia nada, não fazia, eu estava a carregar no analógico da esquerda, depois ele assumiu só quando eu carrei no analógico da direita a fazer fintas. É inacreditável, este comando está marado, vocês não acreditam? Bem jogado, Seals. Fundo, sustei, meu, chuta, Higuaini. Oh, por favor, meu. Oh, fucking idiot. Porquê é que eu tenho, ele tem um guarda-redes que defende e eu não tenho, né? Às vezes pergunte-me, porquê é que o meu guarda-redes não defende, quando eu tenho um guarda-redes mais de 100 mil coins. Não adianta, né? Tem que ser. Mas esse ataque, não tem um menace a ele. Conta. Ele tem que ser. Ele tem que ser. Mas e para o guarda-redes, mas eles têm perdido o bala agora, e a oposição pode chegar lá. Já vi que eu não sei nada, mas é jogar com os dedos. É muita vontade que eles tocarem para o jogador, mas não sei o quê. Isso é zumbiado. Olha pra isso, eu não posso fazer mais, meus amigos, é muito jogo, é muito jogo, mas depois há o computador que defende, não é ele, não é ele, nem, é o guarda-redes. O guarda-redes não são os jogadores que defendem. Não posso fazer nada, amigos. Rapaz, como é que chama este cruzamento do quadrado? Estou contra o próprio coleguinha de prepósito. Motherfucker. Anda lá, mas já sei que vais bater curto, venda mágico tu és. Se ganhar a bola, o Castro, ganhar a bola o Amzic, tem que estar da altura. Pariu. Bem, Griezmann, ninguém te consegue tirar a bola, não é Griezmann, não estejas mágico. Marcos, Maxx. Já está todo burradito. Todo burradito. Olha para isto. Ai meu Deus. A bola só se coloca fora de show outra vez. Que cedo, meu. Que cedo deste FIFA. É muito a fazer, amigos. É jogar e ver o acerto. É jogar como não tivesse a perder para te manter a calma e ver o acerto. Toma. E ganho. Toma lá disto. Onde tens a manica que és artista. Marcou-me na primeira jogada da primeira parte e o marquei na segunda parte. Também na primeira jogada. Mas para cima deles. Não sabe-me nada disto este. Sério? Sai-me da frente e a música. Não sabe-me. Não sabe-me. Então vai ficar bem. Não sabe-me. Não sabe-me nada disto. Mas para o ataque. Não sabe-me. Não sabe-me. Isto tem que ser visto outra vez. Aí até me descalcei, meu. Até me descalcei, amigos. Que passo de bala. Reparem, a bola salta. Enquadra puta, pede bicicleta. Lohrers, não teve hipótese, amigos. Olha o cantinho que revira a volta no marcador. Assim está bem. Oh, meu Deus. Uff, isto deve ser do gorro. Isto deve ser do gorro. Do Natal, meu Deus. Cils, agora concentra-te, né? Concentra-te nesta situação Deixem-me para defender isto que me leve cedo. Oh, meu Deus. Vixe, foi um dos melhores golos que eu já marquei enquanto jogador de FIFA. Aliás, primeiro que tudo, acho que nunca marquei um gol para o tapé de bicicleta. Isto é logo a primeira bola a sair do saco. E da maneira que foi, a importância que pode ter este golo. Esqueça-me. Agora... Bem, Nagolan. Vamos embora. Mertens. Ah, mas está aqui mesmo. A sério? A sério? Nagolan? Gastro. Obrigado, obrigado, Nagolan. Bora, 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 bora. Quadrado. Oh, meu Deus. Vou fazer um... Um f***ing do quadro. De um quadro aqui na f***ing da parede do quadrado. É, amigo. Vamos para o passe. Agora a possibilidade de uma cruz. Ah, Mertens, 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 Mertens. Vinda? IGUAINA! Já estava a sentir, amigos. Antes de fazer o remato, já estava a sentir. Oh, 3 a 1, amigos. Tumba! Nem pau se fez. Desligou logo a consola. Vai buscar. Oh, meu Deus. Será que esta equipa vai atinar, amigos? Será que a equipa italiana está para ficar? Vamos ver. Amigos, deixem nos comentários aqui o que vocês acharam daquele gol do quadrado, amigos. Este é quadrado. Quem viu o golo? Quem festejou como o Silvio festejou, amigos. Quer dizer, quanto o Silvio festejou é difícil. Mas, meu Deus. Quem vibrou aí desse lado, deixem nos comentários que o Silvio quer ver quantos foram. Então, chegámos neste momento às três vitórias, amigos. Vamos embora continuar. O Silvio vai trazer mais vídeos, provavelmente, de FUT Champions gravadinhos neste fim de semana que espero eu ser épico. Amigos, já sabem que o Silvio provavelmente não vai chegar ao fim dos jogos por causa do Natal. Vou fazer o máximo de jogos possível na sexta-feira. Então, amigos, deixem um likezão se querem mais vídeos de FIFA FUT Champions com estas duas equipas magníficas Liga Italiana e Liga Inglesa. Ok, amigos? Já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima e... Fui!